A gente assistiu esse filme numa dobradinha com o Circus Cane, e esse filme fez Circus Cane parecer Cidadão Cane. Tá aí a piada que a gente não fez naquele vídeo. Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta. Eu sou Oswaldo, essa é a Karina. E o filme da vez é Gritos do Além, do original Scream of the Bench, de 2011. Foi um filme dirigido por Steven C. Miller, o mesmo cara que dirigiu o remake de Natal Sangrento. E o filme estrela Lance Henriksen, conhecido pelos fãs do terror como o Android Bishop, em Aliens, o Resgate. Mas o cara é meio que um mudou-kier da vida. Ele nunca recusa papel e ele aparece em todo tipo de tranqueira. Ele fez até a novela do Mutantes da Record. Não é nem piada, não é nem meme. Real. É real, tem no YouTube. Gritos do Além é um filme bem insignificante, nada memorável, que saiu há 10 anos atrás e não tem motivo nenhum aparente para a gente estar falando sobre ele aqui agora. Exceto o motivo que é A Gente Se Odeia e Prometeu que vai falar dos 7 primeiros filmes originais da After Dark e esse, infelizmente, é um deles. E só agora eu percebi que isso é uma grande comemoração de aniversário de 10 anos dessas maravilhosas películas, né? E essa é a única comemoração que vai ser feita no mundo sobre esse marco cinematográfico. Eu vou repassar rapidinho aqui a história da After Dark para quem não viu nos outros vídeos. Mas a After Dark era uma empresa distribuidora de filmes de terror que fazia o próprio festival de cinema. Até que lá para 2010 eles decidiram fazer os próprios filmes originais. E no ano seguinte, em 2011, eles já lançaram 7 desses. Com o selo Original After Dark. Um selo que, posteriormente, foi colocado em outras calamidades da Sétima Arte, antes dele finalmente ser aposentado alguns anos depois. Esses vídeos que a gente está fazendo são sobre os 7 filmes originais que saíram em 2011 e Gritos do Além é o quarto que a gente está fazendo aqui. E ele talvez seja o mais zoado do bando, porque ele não é só uma produção After Dark. Ah, não! Ele é uma coprodução After Dark e Sci-Fi. Afinal de contas, nada é tão ruim que não possa piorar. Mas antes de falar mais dessa bomba, a gente vai pedir para vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Gritos do Além, se vocês estão bem depois de assistirem esse filme. E também deixem outras recomendações de filmes para a gente falar aqui no canal. Também acompanhem a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. E assim, não que tenha tanto spoiler para dar assim do filme, porque acho que não tem nem muita trama nele. Mas, ao que interessa, vou deixar aqui liberados os spoilers que a gente vai falar da trama. Infelizmente, para falar spoiler, eu teria que lembrar o que acontece no filme. Que não é o caso. Mas tudo bem. Então, vamos à trama. Gritos do Além é sobre uma professora de arqueologia que está catalogando umas caixas velhas no porão da universidade quando ela encontra uma caixa estranha e antiga escondida atrás de uma parede falsa no porão. Ela e os alunos conseguem abrir a caixa e dentro dela tem a cabeça decepada de um banshee, uma criatura mitológica que é associada à morte e que tem um grito muito bolado. Claro que a criatura não está morta de verdade, a cabeça decepada grita e todos que escutam o grito dela agora estão marcados para morrer. A premissa até que não é ruim. Quando você fala assim, parece que vai ser um filme interessante. Ele podia ser, mas é uma pena que não acontece nada. Isso porque o filme tem um ritmo muito zoado, que é clássico da After Dark, né? É muito filme para pouca trama. E tem muito personagem e pouca cena de morte. O que eu acho que é um erro. Se você vai fazer essa trama estilo premonição, que tem um grupo de seis personagens que escutaram o grito tão marcados para morrer, você tem que ir matando eles ao longo da trama. Mas nesse filme, a maioria deles sobrevive e as mortes só começam a pegar mesmo lá para os 50 minutos. E aí o filme tem uma introdução bonitinha, um grande vácuo onde a trama principal devia estar e ele só volta com a parte interessante no final. E o que é terrível é que por boa parte da trama não faz diferença se o espírito é uma banshee ou se é só um espírito entediado normal. Porque o filme cai naquelas tramas de que é só um monte de coisa aleatória de assombração acontecendo. São uns sustos estúpidos, uns efeitos muito canastrões e muita, muita sequência de sonho. O que é foda, porque você acha que finalmente vai acontecer alguma coisa, mas não, é do jeitinho que a gente odeia. É só um pesadelo do personagem e na verdade nada aconteceu. Fiz uma reflexão aqui agora que eu estava pensando por que a gente fala bem da sequência de sonho no elo-querpo e mal da sequência de sonho aqui nesse filme? Porque eu não sou obrigada a ser coerente. Quando você tem uma cena de sonho, de pesadelo sobrenatural que acontece alguma coisa surreal na trama se você tem um filme que é baseado na realidade tipo elo-querpo e você tem uma cena mais surreal que aparece a mulher zumbi e revela que é um pesadelo isso faz sentido com a trama. Se você tem um filme que tem um perigo sobrenatural e a sequência de pesadelo é só uma coisa que poderia acontecer na trama do filme normalmente mas não foi porque era só um pesadelo é frustrante. O que me deixa mais decepcionado nessa trama é que ela tem um potencial para ter muita coisa legal ali. Eu gosto dessa premissa da caixa esquisita antiga encontrada atrás da parede que aí tem uma atmosfera meio filme do Hellraiser ou o jogo The Room que não é um jogo baseado no Tommy Wiseau é na verdade um jogo de quebra-cabeça com um tema meio Lovecraft que o seu objetivo é abrir uma caixa esquisita que você encontra numa sala. Tem uns elementos mal aproveitados na trama que fazem com que esse filme pareça uma versão chupinhada de O Chamado. Primeiro que o grito da Banshee fica gravado numa fita e aí todo mundo que escuta a fita tá marcado pra morrer. E uma das coisas que acontecem com as pessoas marcadas é que a Banshee aparece em umas visões e meio que toca ou ataca as pessoas e elas ficam com os hematomas umas marcas estranhas no corpo que é igual ao chamado, né? O famoso, ó, copia, mas não faz igual não. E eles também copiam gritos mortais do James Wan porque eles metem na metade do filme do nada que a Banshee só te mata se você gritar quando vê ela. Se você não gritar, você tá suave. Mas isso é tão jogado na trama do nada e eles não aproveitam isso sei lá, só não faz sentido. Eu acho que o que é mais decepcionante nessa trama é o grito do além porque é ele que diferencia a Banshee de um espírito qualquer normal e é o nome do filme, né? E eu acho que o grito nunca é aproveitado. A Banshee não mata ninguém na base do grito não explode a cabeça de ninguém no grito não quebra nem uma taça no grito. Ela nem joga as pessoas na parede com o grito igual esses fantasmas do Invoca Verso adoram fazer, sabe? É um clichê do terror atual que eu odeio é o fantasma que grita e a pessoa voa na parede mas nesse filme seria completamente justificável ter isso aqui. E tem outra coisa que não é nem um pouco aproveitado que é a audição dos personagens. Perder a audição é um medo legítimo que as pessoas têm ainda mais pra gente, tipo, que escuta música o dia inteiro que trabalha com áudio e vídeo, tipo a gente. E o filme nunca nem toca nesse assunto. O que eu acho bizarro porque todos os personagens que escutam o grito da Banshee saem com o ouvido sangrando e eles agem como se nada tivesse acontecido. Se eu tô sangrando do ouvido, assim, depois de um negócio desses eu já tô indo no otorrino marcar uma audiometria alguma coisa assim, tá ligado? Os personagens desse filme sangram pelo ouvido e vão pra casa jogar videogame como se nada tivesse acontecido. Já que a gente entrou nessa seara vamos falar de personagens. É todo mundo chato. A protagonista não faz nada muito memorável e pra ser muito sincera não lembro nem da cara dela. Então pra essa análise aqui a gente vai se limitar apenas a dizer que ela esteve em algum momento no filme. E aí você tem a filha da protagonista e o namorado dela que são os personagens roqueiros de filmes de terror dos anos 2000. Só que eles parecem meio deslocados. Primeiro porque esse filme é de 2011, né? E segundo porque eles são mal escritos de um jeito que chega a ser engraçado. A filha não tem sutileza nenhuma. Ela tá bolada com a mãe desde o começo sem muito motivo e pra deixar a dinâmica familiar entre as duas bem estabelecida ela só grita toda a relação dela com a mãe em um diálogo expositivo muito cadastrão no começo. Elas tão jantando normal em casa e a filha começa. Porque quando o pai deixou a gente você nunca superou o seu trauma de não sei o que e começa a falar tudo que você precisa saber. E o namorado dela é um personagem tão foda-se que eles largam o menino no final do filme dentro de um carro capotado pra morrer. E simplesmente ninguém se importa. Aí tem o personagem do piadista que é mais um inimigo do riso. Mais um alívio cômico que não funciona. A grande caracterização dele é que ele gosta muito de brincar com a manopla que tem lá no filme que eles usam pra abrir a caixa. E é isso. E claro, o filme também tem o Lance Henriksen. E eu acho que a minha maior diversão assistindo isso foi fazer uma aposta interna. Foram momentos de tensão pensando será que o Lance Henriksen vai aparecer de verdade no filme ou ele vai dar uma de Udo Kier em Drácula 3000 e vai aparecer só no videozinho no computador. E isso realmente foi muito emocionante porque toda hora que você acha que ele vai aparecer ele não aparece. O personagem dele é um professor especialista em Ben-X que ficou louco. Aí os personagens tentam encontrar ele na metade do filme você acha que ele vai aparecer ali mas eles encontram o antigo assistente dele que serve de professor em enredo. E ele é tão inútil que eu julgo que ele só estava no filme porque o Henriksen não podia aparecer tanto. E o pior é que ele é um professor em enredo ruim ainda por cima. Ele nem é um cara coerente. Quando a galera vai pedir informação pra ele primeiro ele fala ai, não quero falar sobre esse assunto. Mas aí na cena seguinte ele já está literalmente apresentando um slideshow com umas gravações de Super 8 num projetor e pra quem não queria falar sobre o assunto até que ele estava muito empenhado em montar todo um equipamento pra falar sobre o assunto. Aí no final os personagens tem que ir na mansão do Lance Henriksen. Eles chegam lá você acha que ele vai aparecer e a mansão está vazia. E quando ele finalmente aparece ele só aparece de costas no começo e ele fica um bom tempo andando na mansão sozinho sem interagir com nenhum outro personagem. Estava me dando muita impressão de que eles gravaram as cenas do Lance Henriksen separado do resto dos atores. Mas aí nos últimos 10 minutos ele finalmente aparece e interage com o resto do elenco. O Lance Henriksen nesse filme é tipo um susto de um filme do Mike Flanagan. Toda vez que você acha que ele vai aparecer ele não aparece porque quando ele finalmente aparece fica mais efetivo. Mas é mais efetivo mesmo? Não. E eu queria dizer que o Lance Henriksen parecia que estava se divertindo mais fazendo dos mutantes. E falando sobre o personagem dele eu não entendi absolutamente uma palavra do que ele falou nos vídeos que os personagens encontram com ele explicando a trama. Isso porque como a gente já falou antes nada é tão ruim que não possa piorar. Então a gente só consegue assistir esses filmes da After Dark dublados porque só tem essa opção no Prime. E a dublagem dessa cena é muito baixa não dá pra entender uma palavra. Mas eu tenho que aplaudir o pessoal que dublou esses filmes da After Dark porque olha de novo eles conseguiram encaixar a expressão noia em algum momento da dublagem. Parece que a equipe que traduziu esses filmes estava de sacanagem. Eles estavam tentando colocar pelo menos uma vez essa palavra em cada filme pra ver se alguém ia perceber. Depois do noia do caramba no reality da Norte do bateu a noia dos sentimentos mortais esse filme a gente tem uma frase ótima que o personagem vira e fala o que eles vão dizer? Eles vão falar deixamos um bando de noias entrarem aqui. Deixamos um bando de noias entrar aqui. Infelizmente a gente ainda não sabia da corrente da noia da After Dark quando a gente assistiu Armadilha. Então a gente não sabe se tem essa expressão no filme só que obviamente a gente não vai assistir de novo. Se alguém aí quiser assistir e contar pra gente nos comentários a gente vai ficar bem feliz. A última coisa que a gente tem pra comentar essa bomba é o visual clássico da After Dark o que significa que o filme tem um visual de filme barato e é bem feio. Porque é isso né? Não basta ser chato tem que ser feio também tem que ser desagradável de olhar. Eu conheço gente assim. Nossa eu também bastante. O filme todo parece que tá com um filtro verde de vômito em cima e o pior de tudo é a introdução. É muito ruim porque eles tentaram fazer uma noite americana ali. Noite americana é quando você grava a cena de dia e tá com um filtro nela na pós-produção pra tentar parecer que é de noite. Só que isso geralmente não funciona muito bem. E aqui eles nem miraram em noite eles tentaram fazer uma cena nublada só que ainda assim você consegue ver aquela luz do sol estourada em alguns momentos da cena. E isso é o menor dos problemas da introdução porque essa introdução acreditem se quiserem se passa na época medieval After Dark realmente não tem autocrítica nenhuma e não tem noção do que eles conseguem ou não conseguem fazer. E aí os cavaleiros medievais parece que usam umas armaduras parece uma tábua pintada que parece concurso de cosplay e pior que nem isso porque o concurso de cosplay a galera dá o nome faz um negócio decente. Pra dar o crédito eu gosto do design do escudo esquisito que vira a caixa que arranca a cabeça da Benji eu acho que isso foi legal. alguma coisa positiva tem que tirar, né? E claro, a direção é o que você espera da After Dark também. Não é nada demais tem algumas cenas de terror competentes vira e mexe aparece um plano legal ali mas a maioria das cenas é só sem graça e irritante mesmo. Eles gravam todos os diálogos com a câmera na mão isso é muito chato sério, gente usa um tripé. E claro, tem os efeitos que são mais ou menos decentes. O efeito prático não é horrível. A cabeça de monstro decepado é boa e a maquiagem da Banshee vai de ok pra tosca. Ela tem dois visuais um deles é bem zoado que parece bruxa de teatro trash e o outro é o que ela tá com a boca grande cheia de dente que é tranquila até. Eu achei muito parecido com o Kita que é o ex-baterista do Lorde. Olha só, o Lorde sempre fazendo presença aqui na trashira violenta. E tem o figurino da Banshee também, né? Que não ajuda a gente a levá-la muito a sério porque ela tá fantasiada de chapeuzinho vermelho na maior parte do filme. Mas isso a gente tá falando do efeito prático que realmente é ok. Agora, o efeito digital é constrangedor. Eles colocam vários efeitos que sério, não é possível que alguém olhou e falou nossa, tá muito bom. Pode finalizar. Cara, sério, parece vídeo de tela verde do YouTube. Quando a cabeça pega fogo tem uns efeitos de cinzas caindo que é uma das coisas mais constrangedoras que eu já vi na minha vida. Eu fiquei ofendida. E o final do filme é só meio sem graça. É a pior coisa que você pode fazer num filme de monstro quando o maior empecilho pros protagonistas no final é o Lance Henriksen com uma arma. E no final acaba que o Lance Henriksen é um obstáculo maior do que a própria Banshee porque ela eles matam sem muito problema no confronto final. Mas, pelo menos esse é um filme da After Dark que tem um final conclusivo, né? Então acho que dá pra tirar isso de ponto positivo também. Mas é que é uma coisa, né? O que a gente tava esperando de um filme que é uma colaboração entre a After Dark e o Sci-Fi. Não tem como. Eles são tipo os vingadores do filme merda. É óbvio que não ia dar certo. Então só pode ser um Sony porque é um filme chato, horrível, horroroso que eu nunca mais vi na minha vida. Porra, Lance. After Dark não dá. Obrigado.